Desde que o Instituto começou a ter problemas sérios com a sua infraestrutura, nós tivemos conversas bem interessantes com a alta gestão, o pessoal da administração, a própria reitoria. E houve esse apoio, no sentido do entendimento e da sensibilização de que era essa uma alternativa viável, ou a mais viável, para aquele determinado momento. A respeito do funding, nós conseguimos uns três ou quatro meses, no máximo. Então, nós já estamos indo como solução para um problema que nós temos, mas, sim, sabemos que já temos um problema mais à frente, que é conseguir os recursos para mantê-lo funcionando. Então, lá no IEF, realmente, nós estamos passando... A situação não está muito boa. Principalmente para custeio. O investimento não foi nada de investimento para lá esse ano. Então, por isso, uma das grandes motivações da utilização da nuvem é que você muda o paradigma de custo. Você tira de investimento e vai para custeio. Mas o custeio já estava comprometido. Então, nós temos aí a perspectiva de que, até o fim do ano, haja algum reforço para que a gente consiga... Assinamos o contrato e, essa semana, estamos em capacitação. Então, nós já devemos estartar as primeiras máquinas até o final de setembro. A partir daí, a gente começa o bullet. Começa a fazer a tarifação. Então, nós temos hoje a previsão de três a quatro meses. Mas, ok, a partir daí, a gente vai começar a aguardar o que vai acontecer.